Música 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 E os cantos, na florada, o cujão Que hoje é o pão, a canta menina, a sinalada Quero te consenhar, a madrugada, dançar, volar Até a chora em casa, carta menina, a sinalada Quero te consenhar, a madrugada, dançar, volar Que hoje vai rolar Tchim, 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 tchim Eu vou explicar o que eu vou explicar Eu vou recarruir anisce Eu vou explicar o que eu vou dire O que eu vou dizer Eu vou ESCONNOR Tchau, tchau.